O surgimento do rock foi resultado da mistura de outros estilos musicais nos Estados Unidos, focando principalmente no jazz, folk, country e R&B. O rock começa a ser moldado na década de 1940, principalmente nos últimos anos, mas na década de 1950 os contornos do rock ficaram mais claros. A palavra rock é um derivado do termo inglês rock and roll, que pode ser entendido como uma dança com conotações sexuais. Como tal, o rock assumiu uma aura de rebeldia. Não é apenas uma forma de música, tornou-se um modo de vida que afeta gerações. Para muitos o rock morreu. No entanto, ao contrário do que dizem, o sumiço do rock nas grandes mídias não é uma verdade para os apaixonados por rock, que, por sua vez, neste momento, vem numa curva crescente que nos leva a acreditar que muito em breve as grandes mídias terão que se ajoelhar ao rock. E você? Qual a sua banda preferida de rock? Qual a sua banda preferida de rock?